Música 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 A gente faz, não só pela Zona Oeste A gente fala em sentido Brasil O nome disso tudo chama-se terreiro de crioulo. Não vai me matar, de amor você não vai me matar, não tem argumento para me atingir. Não vai me matar, o teu sentimento não vai me ferir. Não vai me matar, você é tristeza e eu vivo a sorrir. Não vai me matar, o seu fundamento não vai me ferir. Então, não vai me matar, de amor você não vai me matar, mata nada, de amor você não vai me matar, de amor você não vai me matar. Ah meu pandeiro, se não fosse você. Os partidos altos, a palma da mão. E nós hoje, terreiro de crioulo, zona oeste, espaço zumbi, o que mais está na nossa veia, além do samba, é a negritude. É como se fosse batendo na palma da mão, cantando e chorando de dor. Não vai me matar, de amor você não vai me matar. Legenda Adriana Zanotto